E aí meus amigos aventureiros, sentiram a minha falta? Porque eu senti a de vocês. Eu sou o Lynx e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre Vampires. Mas antes gostaria de agradecer ao Esquilo Louco pela sugestão do vídeo. Valeu, tamo junto brother! Começaremos o nosso vídeo a partir da Dragon Island. E se você não sabe como chegar nela, o link do vídeo estará na descrição. Vamos lá? Assim que você chegar na Dragon Island, siga tudo para o norte, seguindo pela direita. Como eu estou mostrando para vocês no mapa. Passe pela ponte, pelo zig-zag e entre na cave. Indo em direção aos Vampires, você deve estar se perguntando o que é preciso. Água benta? Alho? Crucifixo? Nada disso! Para começar você deve se inscrever no canal. Então não deixe de clicar no botão inscreva-se e clicar no sininho para ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo novo. Siga o caminho marcado no minimapa em direção ao círculo azul. Para evitar gastos desnecessários, é aconselhável você usar a magia de invisibilidade. E chegamos na primeira cave de Vampire Aprendices. Nesta cave você irá enfrentar 34 Demo Skeletons e 17 Vampire Aprendices. Repare no minimapa que os pontinhos vermelhos são os Demo Skeletons e os pontinhos azuis são os Vampires Aprendices. Essa cave é um bom lugar para você fazer tanto XP quanto dinheiro. Porém este não é o foco do vídeo. Então siga o caminho marcado no minimapa. A partir de agora a sua jornada começa a se dificultar. Pois chegamos meus amigos a top cave de Vampire Aprendices. E aqui dependendo do level é aconselhável que venha com o Knight. Esta cave conta com 9 salas e um total de 29 Demo Skeletons e 47 Vampire Aprendices. Esta cave é um dos melhores lugares para se fazer XP e Gold dentro do jogo. E merece espaço aqui no canal. Então se vocês querem um vídeo falando somente dessa hunt. A meta é de 100 likes, beleza? Voltando ao nosso foco. Siga o caminho marcado no minimapa. E vamos de encontro aos Vampires. Já estamos perto da cave de Vampires. Esta cave possui 14 Vampires e 20 Vampire Aprendices. O bom de caçar aqui é que o gasto é menor do que o próximo andar. Pois aqui é possível lurar um Vampire e dois Aprendices de cada vez. Mas queremos mais, não é mesmo? Passe pelo TP de level 100 e se prepare para um respawn só de Vampires. E cuidado ao entrar na cave a partir de agora. Você enfrentará somente Vampires. Esta cave contém 6 salas, cada uma com respawn de 3 Vampires. Com um total de 18 Vampires. Você pode caçar aqui facilmente. E se for devagar poderá lurar de 2 ao invés de 3 Vampires. Um K'night e o Meiji é o suficiente para esta cave. A XP é excelente e o loot também. A estratégia utilizada para caçar nesta hunt é bem simples. O K'night lura os Vampires. Assim que os Vampires rodearem o K'night que deve estar full death para não gastar muito. O Meiji se encarrega da missão. Fique usando a magia de Vis, que é esta que estou usando. E junto dela você pode estar intercalando a SD para matar um Vampire de cada vez. Ou caso queira gastar um pouquinho mais, você pode estar usando a magia de Flan. Mas fique alerta com a vida do K'night. O Meiji se encarrega do Seal. E a sua prioridade aqui é não deixar o K'night morrer. Bom, agora vou colocar para vocês no canto da tela os itens que podem dropar dos Vampires. A Vampire Armor, que é para level 110 e ela possui 15 de armadura. A Vampire Legs, para os levels 110, ela possui 11 de armor. Pode dropar também o Iron Helmet, que é para level 40. Ele possui 7 de armadura. Pode dropar também o Iron Shield, que também é para level 40 e possui 24 de defesa. Assim também como pode dropar o Vampire Shield, que é para level 110 e possui 32 de defesa. Pode estar dropando também a Oriental Blade, a Sword para level 30. Ela possui 36 de ataque e 19 de defesa. Além desses itens, ainda pode estar dropando a Vampire Backpack, que possui 52 slots. Muito bom, Lynx! Mas e agora? Eu quero enfrentar o Boss. O que eu preciso levar? Para enfrentar o Boss, você precisa apenas de um item para que você possa ter acesso à sala dele. Esse item dropa tanto de Vampire Aprendice, como de Vampire Comum. E o nome dele é Batwing. É essa pequena asinha de morcego. É necessário que cada player que vá atravessar o teleporte para o acesso ao Boss, tenha pelo menos um Batwing em sua Backpack. Agora vamos dar uma volta na cave para que vocês possam se familiarizar com ela. Vamos lá. 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 Vamos lá.